Lamin Banorá Da equipa do Sangalhos Começa com o número 14, Pedro Castro O número 91, Inel Paulo O número 10, João Martinho O número 8, Anderson Correia E também o número 22 O número 23, Pedro Olímpico O jogo vai começar dentro de momentos E a primeira posse de bola para o Sangalhos O número 2, Anderson Correia Pronto em casa Nós estamos vivos pelo número 8, Anderson Correia E estamos vivos por Gerónimo Algo passivo Gerónimo junto também Uma possibilidade Visível da parte Da Fernandes de Dainas Sendo neste início neste início do jogo, com poucos segundos que estão então decorridos deste jogo. Houve a possibilidade aqui de passar já, e pareceu-me com estes dois pontos também que tinha sido falta da orquídea onde nos encontramos, no pavilhão municipal de Angra do Euroísmo, quando o Lusitânia tenta e consegue os três três pontos. Um jogo sim, um jogo que está dividido, com dois primeiros ataques, o Sangares conseguiu os seus pontos e depois o Lusitânia com dois ataques também a conseguir então passar para a frente, um com três pontos e o outro com dois. Já o Jackson Júnior, que não é conhecido pelo seu capacidade de lançamento, o lançamento do Euro foi nulo, o posto de bola é lançamento para o Sangares. A bola é lançamento para o Lusitânia, na linha lateral. O jogo, apesar de ter passado dois minutos, mas é um bom indicador, um jogo bastante competitivo, de parte a parte. Não muito bem jogado, é verdade, é preferido que neste momento o Lusitânia encontre-se na sétima posição, o Sangares. Para já está na... O Sangares para já está na última posição. Então vai dizer o Lusitânia neste momento que não é em século em lugar, pois uma derrota frente ao Futebol Clube do Porto, o Sangares encontra-se na última posição. O Lusitânia está na última posição. O Lusitânia está na última posição. O Lusitânia está na última posição. E o lançamento de três pontos de Ryan Weber a 0º tipo de golfe. primeiro, uma boa reação por parte da Lusitânia à perda de bola, conseguiu recuperação, regou muito bem a bola numa espécie de contra-ataque e e lançamento a três pontos. Três pontos de 0º... you forward to Ryan Weber a concretizar. No ressalto de parte de Lamine. Agora Moses. Que grande trabalho, com dois mais um, grande trabalho do Trey Moses a conseguir uma falta e sexto. Agora, linha de lance livre, vamos ver como é que isto funciona. Mas, um excelente registro, uma boa redução. A condução de 11-6. Mais um lançamento de três pontos falhados por parte de Dengueu, que em contra-ataque, o número 23, Jerónimo, converte dois pontos. O jogo continua bastante competitivo. Acaba agora a Lusitânia também continuar a marcar. Mais uma boa jogada, dois para dois, entre Jared Jackson Jr. e Trey Moses. O posto a bloquear o base novamente, a abrir bem para o sexto. Agora, Jared Jackson Jr. a não ser egoísta, a partilhar muito bem a bola e Moses a ganhar a falta. Desta vez, sem marcação de dois pontos. Moses continua efetivo da linha de lance livre. E marca mais um. Do lado Sangalhos, novamente Anderson, o base da equipa, número 8. A parar o drible numa zona complicada do campo. Boa posição por parte de Trey Moses. E no contra-ataque, Ryan Weber a falhar clamorosamente. Da parte do Lusitânia, Lamin Banoran a garantir o ressalto. E a sofrer falta para ir para mais dois lances livres para o coletivo de Lusitânia. Concretiza a Laminé. Agora o segundo lançamento livre. E consegue, neste momento, um desconto de tempo pedido pela equipa de Sangalhos. Conforme temos vindo a referir, até o momento, um jogo bastante competitivo entre ambos os coletivos. O Sangalhos a falhar alguns lançamentos que comprometem, neste momento, o recutado. Apesar de nem sempre bem jogado, um jogo agradável de se ver para a plateia que se apresenta hoje no Pavilhão Municipal de Angra do Heroismo. Um jogo com algumas faltas, cinco minutos, três faltas, todas elas para o Sangalhos. O Lusitânia, de forma efetiva, a utilizar os lances livres que lhe foram proporcionados e a concretizar 100% das tentativas. Mas, avizinha-se um jogo de duas equipas que, neste momento, lutam para, não para retomar o passo, mas para dar o passo. O Lusitânia vem num conjunto de jogos em que ficou a Caen. O coletivo de Angra do Heroismo, como disse, neste momento, classificado no sétimo lugar. Sangalhos, também, a tentar fazer a primeira vitória, neste caso, também está a fazer pela vida. E, portanto, aquilo que temos visto é um jogo bastante concorrencial. O Sangalhos, que tem nove jogos com nove derrotas, e está na 12ª posição. O Lusitânia, nos nove jogos, tem três vitórias e seis derrotas. São 12 pontos e nove pontos que as duas equipas que estão aqui, neste jogo, que é um jogo em atraso da primeira jornada. Da primeira jornada, exatamente. Neste momento, na posição de base, o número 10, João Martinho, também capitão de equipa, quase que perdi a bola. Excelentes dois pontos por parte de Plésio, mas também boa posição por parte de Trey Moses, que, sem fazer falta, conseguiu constituir a oposição, mas melhor o atacante por parte do Sangalhos a conseguir concretizar os dois pontos. A Lusitânia, neste momento, com a bola entre Trey Moses, que mete em Ryan Webber, que competiza três pontos do lado do Lusitânia. Ryan Webber, que tem sido um jogador que, algo irregular, verifica-se que realmente é um bom lançador, mas com prestações bastante polares, em que hoje já concretizou dois triplos, mas aquilo que se tem vindo a verificar é que tem jogos bastante bons, mas também não consegue ser consistente. A bola, neste momento, de Jared Jackson Jr., que, ao seu estilo, numa penetração de médio alcance, consegue um floater por cima do defesa, e a concretizar um bonito dos dois pontos. A bola, neste momento, novamente, na posse de Sangalhos, o ataque, a bola em Jerónimo. A bola volta à base, número 10, Martinho, que tem 4 segundos para decidir. Muito bem decidido, um excelente corte para o sexto, por parte do Plésio, a concretizar dois pontos, completamente sozinho, debaixo do sexto. Gerard Jackson Jr. conduz o ataque, duplo bloqueio no meio, a abertura de Dengale, que mete em Ryan Webber, sofre o bloqueio direto por parte de Trey Moses, e recebe novamente, para dois pontos, ao terminar da piscina, ao terminar dos 24 segundos. Uma jogada que passou por todos os jogadores do Lusitânia, a equipa a partilhar muito bem a bola, e Ryan Webber, num dia assim, mais uma vez a concretizar. Neste momento, dois pontos. Clésio, muito bem a ganhar a posição, debaixo do sexto, face a Trey Moses, que mais uma vez tentou retirar a bola de Clésio, desta vez sem sucesso, e é cometer falta com dois pontos. Clésio, neste momento, na linha de lance livre, para mais um. Esta aqui é a primeira falta do Webber neste jogo. O Daniel Esch faz a sua primeira falta. Bola novamente em Ryan Webber, que procura novamente Trey Moses, Trey Moses claramente a peça central do ataque do Lusitânia, que mete a zero grau a Lamine, que falha no ressalto. Trey Moses a fazer mais uma falta, a sua segunda falta. De imediato, Nuno Borroso, treinador da Lusitânia, a reagir e a substituir Trey Moses por Daniel Relvão. Daniel Relvão, que também, nesta época, tem estado bastante inconstante naquilo que são as suas performances. Neste momento, com a chegada de Trey Moses a ser relegado para o Banco de Suplentes, a não iniciar no 5, foi um bom trabalho por parte do Martinho, mas a não conseguir concretizar. Pareceu-me ali falta por parte do Jared Jackson Jr., que tirou os pés do chão, e penso que com o corpo tocou-lhe na cara. Agora, bola na linha final, posto de bola para o Lusitânia, 16 minutos de ataque. A bola a ser reposta por Ryan Weber. E bola novamente no base. Ryan Weber a abrir. Volta a rodar a bola toda por cima. Excelente trabalho por parte do Lusitânia. Bom lançamento, bom lançamento por parte do Lamine Banorá. Mais uma vez aberto, desta vez a converter. Excelente trabalho coletivo por parte da equipa do Lusitânia. A bola a entrar em Jerónimo. Que, com falta, exato, uma vez a tentativa de passe, a não lhes ser dado os dois lances livres. A bola vai ser reposta na linha final. Bom trabalho por parte do Jerónimo a conseguir sacar, literalmente, a falta a Lamine. A bola a ser reposta por Anderson, que é interceptada por Ryan Weber. Mais uma vez, bola com reposição na linha final. Bola em Clésio, que contorna o Daniel Ralvão. O árbitro da linha final entende que o Daniel Ralvão se encontrava em movimento, fazendo falta com o corpo. Ou seja, bola novamente, não dando os dois lances livres, bola novamente para ser reposta na linha final. E novamente para Anderson. Bola em Lionel Paulo, que vai penetrar, perde o controle da bola, consegue recuperar a zero grau. Novamente falta de Daniel Ralvão. Isto já são problemas para Nuno Barroso. Os dois postos da equipa, neste momento, com duas faltas pessoais. E esta, em particular, dá já a possibilidade de dois lances livres para o 21 da equipa de São Galhos. Falha o primeiro. Falta um 34 para o final do primeiro período. Falha o segundo. O resultado mantém-se a 25-15. Bola para o Lusitânio, que mete a impossibilidade para o Daniel Ralvão, que competiza com facilidade um excelente passe de Jared Jackson Jr. para o Daniel Ralvão, uma excelente assistência, para dois pontos passos do poste lusitanista. excelente defesa por parte de Jared Jackson Jr., que culmina com uma recuperação de bola de Dengueu. Bola novamente, 1-53, Lusitânio, a bola volta a rodar por cima da linha 3 pontos, que culmina com um lançamento falhado por parte de Ryan Weber. Novamente 3 pontos. Foi um bom trabalho do 91 do Sangalhos, com muito contacto, os árbitros já não assinalarem nada, mas foi uma boa tentativa por parte do 91 que não conseguiu concretizar. Neste momento, o Lusitânio novamente e o número 28 a ir ao bolso do norte-americano, que teve o seu primeiro turno-over no jogo. Aqui falta debaixo do 6 do número 6 do Lusitânio. Não, do número 53. Correção, o Jared Jackson Jr. bem tentou iludir a equipa de arbitragem levantando a mão, mas a falta foi do número 53. Clésio, o número 14 do Sangalhos, novamente para a linha de lance livre, para tentar a concretização de dois pontos. Faltam 17 segundos, converte o primeiro, vai tentar o segundo e converte. 17 segundos para o final do primeiro período, é o base número 6 da equipa do Lusitânio deverá optar por levar o tempo de jogo até ao fim, não dando a possibilidade da equipa do Sangalhos ter uma oportunidade de marcar. que grande falta do número 8, obviamente não foi o tempo de crepe, mas nova falta de Anderson, o número 8 do Sangalhos, para dar a possibilidade para mais dois lances livres para a equipa do Lusitânio. Após os dois lances livres, a equipa do Sangalhos ainda fica com a possibilidade de, em dois segundos, tentar fazer alguma coisa, apesar de remota, vamos ver o que acontece. Ao que parece, não, não são dois lances livres. Foi a quarta falta do Sangalhos, ficando então o Lusitânio com dois segundos para marcar. E é assinalada falta pela equipa de arbitragem ao número 23 por falta sobre Jerry Jackson Jr. Uma falta apenas, salvo erro, um segundo para o término do período. A Lusitânio tem então a possibilidade de alargar esta diferença com a possibilidade de chegar aos 29 pontos. Eu penso que eles estão neste momento a tentar acessar o tempo porque já foi mesmo em cima do tempo final. Portanto, será certamente os dois lances livres e não haverá muito mais tempo para que possam, para que Sangalhos possa fazer alguma coisa. Ou mesmo o Lusitânio, caso não consiga insistar aqui fazer dois pontos. Na segunda tentativa poderia tentar num ressalto ir buscar mais algum ponto, mas não me parece que haja algum tempo a que o 1.27 que ali está perdão-se bastante curto. Penso que os árbitros deverão estar a consultar se calhar as imagens para perceber se fica algum tempo de jogo. Vamos ver a decisão. Ficam a faltar três décimos de segundo. Nestes três décimos, quer dizer, não, daqui não dá para fazer nada. Não acredito que o Sangalhos vá tentar fazer alguma coisa. mais rápido acontecer um ressalto e uma tentativa de ir para dois pontos por quarto do Lusitânio caso não converta. Converte o segundo. O Lusitânio chegou aos 29. E como já era de esperar. Terminou. Sangalhos não tentou sequer o lançamento. Portanto, o primeiro período termina com 29-17 para o Lusitânio. Um jogo que, apesar dos 12 pontos de diferença, aquilo que se tem verificado é um jogo bastante competitivo, bastante combativo até, já com algumas faltas assinaladas. Do conjunto do Lusitânio, de referir que as duas unidades interiores do Lusitânio já apresentam duas faltas cada um, o que pode implicar problemas. Vamos ver o que é que Nuno Barroso lança, qual o conjunto que lança para o segundo período. E, Jorge? O que eu já estava a olhar realmente para este resultado de 29-17 e penso que até acabou por ser a maior margem que o Lusitânio teve de vantagem. Exato. Dá para perceber aqui um pouco o percurso das equipas nesta liga que tem acontecido até agora. Nem sempre bem jogado. Muita vontade. Muita vontade, exatamente. Mas um jogo nem sempre bem jogado. Aliás, talvez até muitas vezes não, mal jogado. Tem muita vontade. Acho que é esse o termo. Os jogadores a pegar na bola e a fazer tudo sozinho. O Lusitânio é a jogar melhor e a conseguir fazer algumas jogadas. Mas a intratulidade da tabela também faz com que estes jogadores não consigam também estar mais estáveis no caso de Sangalhos em especial com nove jogos e nove derrotas. Também Derek Jackson Jr. com seis pontos, duas assistências, dois roubos de bola mas também dois turnovers. Do conjunto de Sangalhos de destacar Cléusio de Cléusio Castro com onze pontos, quatro ressaltos e um roubo de bola. Um excelente primeiro período por parte do catorze de Sangalhos. Que é o que tem o melhor score deste primeiro tempo, deste primeiro quarto período que tivemos por aqui. Aliás, dá para ver que ele tem onze e a restante equipa tem seis pontos. Exato. Sendo que os seis pontos foram marcados por Jerónimo Luís. Jerónimo Luís, todos, ambos os jogadores com uma porcentagem de eficácia elevadíssima. Estamos a falar de Cléusio Castro com quatro em quatro de lançamentos de campo e Jerónimo Luís com três em quatro de lançamentos de campo. Neste momento já estamos no segundo período. Vamos ver se este registro continua. Para o Sangalhos seria importante que outros jogadores se envolvessem na marcação de pontos. Caso contrário, poderá ser complicado manter estas taxas de execução. Neste momento, um turnover por parte de Ryan Weber que a abrir para o lançamento perante a assistência de Jared Jackson Jr. sai de fora do campo para receber a bola e temos mais um turnover. Neste momento, posse de bola para a equipa do Sangalhos com o ataque a ser conduzido pelo número oito Anderson. Vai optar pelo um contra um. Deu um passo extra e a equipa de arbitragem a assinalar isso mesmo. Podemos dizer que o defensor de Lionel Paulo retirou-lhe a cadeira e ele perdeu o encosto e deu um passo extra tentando marcar dois pontos. Nesta jogada verificou-se algum não vou dizer individualismo mas uma tentativa ou uma opção pelo um contra um quando havia o número 12 da equipa de Sangalhos Tiago Andrade com o seu defensor nas costas a receber na posição de posto baixo. entretanto no Lusitânia entrou Pedro Oliveira com o número 21 seu 53 Bancra e Lamine Banorá 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 muito bom Daniel Relvão a subir posto baixo posto alto receber no canto da linha de lance livre e a tentar os dois pontos. não percebi muito bem pareceu-me uma bola disputada mas para a equipa do Lusitânia a equipa de arbitragem entendeu o contrário bola para o Sangalhos a equipa de Sangalhos novamente à procura de parecia-me de Lionel Paulo excelente jogada o número 28 Aniel a passar para Cleusio e a converter mais dois pontos Cleusio novamente a converter passando então a sua contagem pessoal para 13 pontos tivemos aqui uma falta do número 8 Anders não foi do número 8 peço perdão número 14 Cleusio Castro depois de converter numa situação de contra-ataque a correr para a defesa faz a falta sobre Dengueu dando os dois lances livres Dengueu falhou já o primeiro tenta o segundo consegue converter o marcador a sinal a 30-19 a bola a bola em Cleusio a rodar bem para Barreto bom no número 28 Aniel pode fazer passos sinceramente não me pareceu ele absorveu ele absorveu muito bem o contato do defensor a equipa de arbitragem não percebeu assim assinalou altos passos temos mais um turnover para a equipa de sanganos o ataque apesar da entrada do Pedro Oliveira continua a ser conduzido por parte do Zitanias por Jared Jackson Jr temos Fernando Ferreira a zero graus a tentar os três pontos e não converter ressalto para Anderson que rapidamente conduz o contra-ataque bola para Clésio que leva o desarme do lançamento de Fernando Ferreira um magnífico desarme mas depois a equipa de sangalhos a converter os dois pontos ainda em situação de contra-ataque temos neste momento a bola em Jared Jackson Jr a bola já passou por três jogadores da equipa do Zitanias neste ataque bloqueio direto do quarto de Fernando Ferreira Pedro Oliveira a tentar os três pontos a falhar ressalto Ryan Weber a bola novamente nos bases do Zitanias mais uma tentativa de Fernando Ferreira desta vez a converter mais três pontos para o Zitanias a bola no último ataque a rodar por quatro dos cinco jogadores do Zitanias Fernando Ferreira a conseguir um lançamento relativamente livre e a conseguir para o tempo neste momento Anderson a penetrar para o sexto no entendimento dos árbitros a ser desarmado por Daniel Relvão o Zitanias que estava numa situação de contra-ataque perdeu o seu timing está agora numa situação de cinco por cinco Fernando Mangueira do topo do garrafão a tentar novamente os três pontos a não conseguir mais um ressalto para Clésio é terceira tentativa do Fernando ele conseguiu um em três até agora também entrou há pouco mais de um minuto em jogo e tem assim já três tentativas para três pontos muito bem Daniel Relvão em contra-ataque Fernando Ferreira estávamos a dizer um em três nada mal um em três nada mal mas um em três em dois minutos de jogo sim é menos se calhar de alguma coisa ele que entrou e tentou logo três pontos não conseguiu logo na segunda tentativa conseguiu três pontos e depois então ficou novamente sem a terceira tentativa não conseguiu concretizar neste início com 14 pontos de vantagem para a Lusitânia num jogo que continua muito com muita luta mas enquanto o jogo em si não muito bem jogado neste caso neste início nestes três minutos e meio de segundo período o o o Santanho já apenas conseguiu converter quatro pontos passou de 17 para 21 e o Lusitânia seis pontos apesar de não haver uma grande diferença nos pontos marcados neste segundo período aquilo que se nota é que o Lusitânia entrou melhor tanto do ponto de vista defensivo como ofensivo sim está por cima do jogo quando aperta consegue realmente neste caso a conseguir melhor reforçamentos a conseguir melhores lançamentos e apesar de algumas jogadas em que de haver bastante contato a conseguir estar melhor também na defesa a conseguir contrariar o não o Clésio que o Clésio continua a marcar mas os restantes colegas do Sangalho estão neste momento a ter bastante dificuldades com a defesa agressiva por parte do Lusitânia retoma o jogo após bola de Sangalhos o capitão número 10 João Martinho a reentrar no jogo e de imediato a atacar o sexto não consegue converter ressalto com a ajuda de Daniel Relevão para Pedro Oliveira que estão neste momento novamente a partilhar a bola e bem mais 3 por parte de Fernando Ferreira que falham novamente contra-ataque rápido por parte do Sangalhos tentam novamente o Daniel Relevão a segurar o ressalto sim convém convém que o Daniel Relevão se aguente sem fazer faltas porque logo no primeiro período ele fez duas faltas nesta ainda não tem nenhuma falta e é bom que assim aconteça é muito importante até porque Terry Moses também tem duas exatamente e agora um passo disparatado por parte do Fernando Ferreira ou Mangueira como o conhecemos e como diz na camisola também a fazer um passo a imaginar uma jogada em que Daniel Relevão cortaria para o sexto a não o fazer e a fazer mais um turnover para a equipa do Lusitânio novamente João Martinho a conduzir o ataque um passo seguro diga-se a equipa do Sangalhos é que tem que começar a converter caso contrário também acaba de ficar fora de jogo apesar de mais uma grande alteração por parte de João Martinho que a não conseguir que grande desarme que grande desarme de Cleusio sobre Ryan Weber numa tentativa da Fluminense que grande agora o Sangalhos em contra-ataque número 23 fez a Jerónimo Luiz a conseguir mais dois pontos elevando a sua contagem pessoal para oito e ainda com a possibilidade de mais um após falta de foi o Daniel Relevão não foi o número 15 Fernando Ferreira mas que grande desarme do Cleusio digno de não vou dizer da NBA mas lá próximo Jerónimo Luiz a falhar um outro livro ressalve para Daniel Relevão e bola de Lusitânia bola roda por Pedro Oliveira novamente para o base de assinalar a entrada de Miguel Romão jogador terceirense entrou mas de imediato fez uma falta em situação de ressalto Miguel Romão número 9 neste momento temos dois terceirense no 5 de Lusitânia o Mangueira e o Romão Miguel Romão já contar para a estatística não pelas melhores razões mas entrar vai assumir digo eu a posição de extremo sendo que Pedro Oliveira neste momento está como segundo base Jackson Jr. como base organizador temos aqui um problema com os 24 segundos a equipa de arbitragem vai retomar o jogo digo eu do ponto inicial não bola na linha lateral um erro da mesa já vai retomar mas neste momento a equipa do Sangalhos retoma o seu sigo inicial bola o número 23 Jerónimo Luiz neste momento novamente o capitão base organizador João Martinho recebe o bloqueio de Cleusio que vai ser vai cometer mais um tarnoval o Lusitânia continua a conseguir manter uma margem relativamente segura embora em basquete nunca seja muito menos de um segundo período mas vai mantendo sempre uma margem de 12 pontos que vai lhe dando alguma segurança e vai lhe permitindo cometer erros como tem acontecido tinha parecido que a bola tinha saído Daniel Relvão bola em Pedro Oliveira recebe o bloqueio de Fernando Ferreira parece-me ali algum condicionamento de parte dos jogadores do Sangalhos e ressalto para Cleusio Jerónimo Luiz Lino Paulo que vai enfrentar no 1 contra 1 dos armes do Daniel Relvão novamente muito contacto permitido pelas equipas de arbitragem bola no 53 de Lugitânia passa Daniel Relvão que Dugor Rafão a converter mais dois pontos resultado no 37 23 para a equipa de Lugitânia de Lugitânia e Lugitânia e da equipa de São Galhos prepara-se para entrar Aniel Miguel Romão tenta de 3 pontos falha, ressalto para João Martinho que é de imediato com 2 vocais Cleusio continua a ser totalista neste jogo é bloqueio direto bola em Jerónimo Luiz que penetra bola a 0 graus para Tomás Martinho que assiste Cleusio que de 3 pontos falha, ressalto para Fernando Ferreira com a saída de Jared Jackson Jr Pedro Oliveira assume a posição de base organizador penetração de Fernando Ferreira Daniel Romão pareceu-me ali já com raiz no pintado Pedro Oliveira de 3 pontos, falha e Lionel Lionel Paulo ganha-se o ressalto novamente para o sexto no 1 contra 1 infantilmente Lamine Banorá numa situação de bola disputada a cometer uma falta quando o jogador de São Galhos Lionel Paulo já não tinha sequer o drible que pudesse usar ele bem tenta dizer ao senhor árbitro que tocou só na bola mas não me pareceu não mais um desconto de tempo desta vez para a equipa do Lusitânia um 49 para jogar neste segundo período o Lusitânia permanece na frente já abaixando da diferença digamos mais ou menos segura que o Jorge referia estando neste momento nos 11 pontos 37 para o Lusitânia 26 para o São Galhos de assinalar também o crescimento do número de faltas mais um jogador com duas faltas neste caso não é um problema necessariamente para Nuno Borroso já estamos mesmo no final do segundo período mas esta foi a segunda falta de Lamine Banorá o jogo reatará dentro de momentos os árbitros já estão a chamar as equipas Troy Moses volta para o jogo imagino eu por substituição do Daniel Galvão Miguel Romão volta ao banco entrando Eduardo Tomé neste caso sou eu para a posição de Fumbas de chamar a atenção que aquele que tem sido provavelmente o melhor registro o melhor jogador do Lusitânia neste início da época Justin Davis se encontra equipado no banco mas ainda não foi a jogo deverá haver algum problema com o jogador que não tínhamos informação mas aquele que tem sido o melhor jogador o melhor ou um dos melhores jogadores do Lusitânia neste início de época não não vem a jogo acho que já podemos assumir-se pronto que no segundo período ainda não entrou temos neste momento o Lionel Paul na linha de lance livre falhou o primeiro no lance livre vai ter para a segunda no sangalho cheio o Clésio que era totalista até agora que era totalista e responsável por muitos dos pontos da parte de sangalhos portanto acho que eu preciso de algum descanso ele estava a pedir ao treinador estava a reparar a pouco ele pedia ao treinador para sair do treinador e abandonando com a cabeça e neste esconde de tempos lá acabou por aceder mas é é realmente uma altura para o Lusitânia também aproveitar para se tentar afastar mais que grande jogada de Pedro Oliveira a conseguir tirar a conseguir tirar o seu defensor da frente com uma simples fita no lançamento mas a não conseguir conquistar e que grande bola que grande bola de Lionel Paulo mais dois pontos para a sua conta pessoal completamente completamente desequilibrado numa entrada para o sexto a conseguir converter os dois pontos neste momento Lusitânia no ataque bola já deu para perceber que o ataque quando Trey Moses se encontra em campo pareceu-me passos de Fernando Ferreira lançamento fora do tempo por parte de Pedro Oliveira mas parece-me 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 claro que a turma de Lusitânia tem ordens para procurar Trey Moses no ataque e agora tem oito pontos de vantagem apenas 37-29 no marcador 44-7 para jogar e posse de bola para o Sangalhos sim depois deste desconto de tempo entraram menos assistivos entraram de forma desplicente aliás acho que aquela tentativa de passe de Fernando Ferreira foi o reflexo exatamente disso a procurar Trey Moses numa situação em que devido que já não tivesse em situação de três segundos a tentar o passo picado mas a bola não entrar quase implicando mais um treinador para a equipa da Lusitânia Jorge neste momento os árbitros estão a ver as imagens não me pareceu tem a ver com o tempo de lançamento na jogada anterior dos 24 segundos por parte do Miguel eles estão a tentar perceber vão olhando neste momento para tentar perceber se quando o lançamento é feito a luz já estava acesa a luz quando o Miguel pareceu-me que sim a mim pareceu-me que sim aliás Pedro Oliveira pareceu-me claramente frustrado foi relativamente ao tempo de jogo tinha dito que faltavam 47.2 faltam na realidade 48.6 o cronómetro correu um pouco mais após a infração dos 24 segundos bola do Sangalhos bola no capitão Aniel 3 pontos um airball Jerónimo Luiz a captar a captar o ressalto falta Eduardo Comé na tentativa de lançamento de Jerónimo dois lanços livres para o 23 do Sangalhos primeira falta de Eduardo Comé bem parece-me que o Zitanec está a tornar o jogo mais difícil para si próprio nesta altura sim penso que devemos concordar com isso 23 Jerónimo a confeter o primeiro a reduzir por 7 pontos vai tentar o segundo e falha ressalto para Trey Moses 32 para jogar bola em Trey Moses Dan Gale Jared Jackson Junior à procura novamente Trey Moses a conseguir os dois pontos não há alguma facilidade Jerónimo a não representar dificuldades para Trey Moses que de uma posição de posto médio rodou a confeter agora Aniel muito bem após uma penetração do Martinho a confeter de zero grau e agora Jared Jackson Junior do meio campo 3 pontos para o base do Zetania no lançamento de desespero o tempo a acabar é aquele lançamento de se entrar entrou se não entrar paciência é literalmente a única hipótese que tinha de tentar nunca conseguiria chegar perto do sexto tentou marcou os árbitros vão rever não vão não vão não vão rever não vão rever portanto apareceu-me claramente dentro do tempo mas é normal que as equipas da arbitragem se querem certificar eu quero dizer que se este triplo não entra estavam apenas a 6 pontos o 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 Relativamente ao jogo em si, um jogo bastante combativo, concorrido. Vamos ver o que é que nos traz a segunda parte. Neste momento vamos para intervalo, vamos fazer uma pequena introdução. Jorge, queres dizer alguma coisa? Bem, esperar que quando as equipas que querem repressarem que apresentem um basquete além de combativo também, com mais alguma qualidade. Na verdade, realmente, tem-se visto momentos individuais bons, coletivos dentro do Ziténia, que joga mais em equipa do que do Poussagás, e se vê-se claramente que o Ziténia é neste momento, e neste jogo como equipa é mais equipa, mas na realidade, no momento final, depois acaba por não expressar no marcador um pouco de fase de diferença para o Poussagás. Vamos então para intervalo. Música 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 Com 13 pontos para a equipa de Sangalhos, 6 ressaltos, 1 roubo de bola, e também 1 desarme de laçamento. De destaque da equipa do Lusitânia, uma equipa com estatística bastante homogénea, em que o melhor marcador da equipa do Doçores é Derek Jackson Jr. Com 9 pontos, 3 assistências, 2 roubos de bola, mas também 1 ressalto. Além de Derek Jackson Jr., temos também Ryan Weber, que teve um primeiro período bastante, entrou com bastante, entrou com força, marcando 8 pontos, 2 ressaltos, 1 assistência, e 1 roubo de bola. O jogo retoma, neste primeiro período, entre estas duas equipas, Jerónimo a falhar, 2 pontos, e a Trey Moses a garantir o ressalto. Lusitânia no ataque, em Ryan Weber, bola, como foi durante toda a primeira parte, a rodar sempre por Trey Moses, novamente, ele a distribuir o jogo, encontrar Ryan Weber para 3 pontos, que falha, Cléusio, batalha a garantir o ressalto. Mais um para a sua conta pessoal. Sangalhos no ataque, conduzido pelo capitão João Martinho, número 10 da equipa de Sangalhos, a procurar Cléusio, que depois de alguns minutos de descanso, a voltar ao jogo, mas a falhar, agora, 2 pontos, a 0 graus. Lusitânia no ataque, volta novamente a rodar pelos vários elementos, da equipa verde e branca, logo chega a Ryan Weber, que procura Trey Moses, para o lançamento de 0 graus, falha, mas garante o ressalto. Após algum trabalho, em que procurou os seus colegas, andou ali em rotação, até a decidir-se por investir para o sexto, a não conseguir concretizar, mas a sofrer uma falta, dois lances livres para o norte-americano, número 24, verde e branco. Consegue conferir o primeiro, este, se não me engano, o primeiro ponto, deste terceiro período, falha o segundo lançamento, e, garante o ressalto, Lamine Banorá. Sim, foi o primeiro ponto, foi o primeiro ponto, exatamente. Lamine Banorá, a conseguir agora, com o Lauro de Maçón, um triplo a 0 graus, após mais uma assistência de Derek Jackson Jr., a elevar o marcador para 46-33. Sangalhos no ataque, novamente, Cléusio a trabalhar perto do sexto, Martinho, na organização do jogo, vai encarar Dengueu, a não conseguir um passe, apesar de algumas situações questionáveis, em que a bola andou ali pelos pés, tanto dos jogadores do Sangalhos, como do Lusitânia, a ocorrer uma violação de 24 segundos. A bola será reposta em campo por Ryan Weber, no seu meio-campo defensivo, Nuno Borrosa em constante, ambos os treinadores das equipas, em constantes indicações para dentro do campo. O Lusitânia ganhou o primeiro período, o tempo depois, o segundo período. E perdeu o segundo, 13-16. Novamente, a procura por Trey Moses, a assistir exemplarmente Dengueu, num corte pela retaguarda da defesa, a receber a bola e a afundar com as duas mãos. O Lusitânia entra muito melhor que o Sangalhos, neste terceiro período, e tanto que aumenta... Ui, que grande trabalho, João Martinho. Ih, a falhar! Já tem nove pontos, desde o Henrique, deste terceiro período, enquanto o Sangalhos não conseguiu confeter nenhum. Bola em Ryan Webber, Derek Jackson Jr., que vai procurar novamente o atirador, lança dois pontos, falha novamente Trey Moses, com o segundo ressalto, com o terceiro ressalto deste período. Excelente face de Dengueu, que Derek Jackson Jr. não consegue aproveitar. Agora, em situação de contra-ataque, Lionel Paulo a converter dois pontos. Os primeiros dois pontos deste terceiro período, para o Sangalhos. Os primeiros dois pontos do Sangalhos, neste terceiro período. O Zitânia tem, então, o terceiro tempo, como dizem agora as regras. Exatamente, o terceiro tempo. E ele tem, então, agora 13 pontos, saiu para um intervalo com nove de vantagem. A Lamine não consegue converter. Dengueu, anteriormente, a perder o controle da bola. E a bola acaba fora de campo, com um turnover para a equipa do Lusitânia. Bola para o Sangalhos, que será reposta por Anderson. João Martinho, curiosamente, neste ataque, abdica da bola para entregar a Anderson, que vai encarar um contra um. Pareceu-me uma falta ofensiva. Ofensiva, sim. Muito bem ganha por Ryan Weber. Uma investida, desmedida por parte de Anderson, que investiu perante a lateral de Ryan Weber, que conseguiu garantir a falta ofensiva. Bola para o Lusitânia. Novamente no norte-americano. Um excelente corte e, num toque acrobático, Derrick Jackson Jr. tentou concretizar, não conseguiu. Três pontos para Ryan Weber, que falha novamente. Mais um ressalto para Dengueu. Bola no base. O jogo estava louco. Bola no base. Ele organizar. Que grande jogada. Como dizem os americanos, showtime. Uma grande investida, Derrick Jackson Jr., que lança um love para Dengueu, que encorta zero grãos do lado contrário, a concretizar com o Alleyup, com as duas mãos, para ter segurança. Para ter segurança, a confeter dois pontos e a levar novamente o marcador para 15 pontos de diferença. Isto já são números da primeira parte. Sim, sim. O Lusitânia já vai, neste caso, com 18 pontos, neste início do terceiro tempo, enquanto o Sangalhos marcou apenas dois. Portanto, o Lusitânia há de tentar agarrar aqui uma diferença maior para poder gerir o jogo de outra forma. Nota-se que a organização do Lusitânia é bastante melhor do que a do Sangalhos. Sim, até o momento sim. Não só um grande jogo, mas comparando uma equipa com a outra há uma grande diferença de organização. Sim, pelo menos neste jogo. Aquilo que se está a ver é o Sangalhos, um jogo muito baseado naquilo que o seu base, o Martinho, consegue fazer e um ataque muito baseado num contra um. Já verificamos, só neste início de terceiro tempo. Uma investida por parte de Anderson, várias por parte de Cleusio e algumas também por parte de Lionel Paulo. Ou seja, enquanto que o Lusitânia pelo menos está a tentar procurar a melhor solução, a melhor solução de lançamento, o Sangalhos está a basear demasiado o seu ataque num contra um. e nos dois primeiros períodos a bola ia sempre para o Cleusio que praticamente é ele quem fazia os pontos. Neste início do terceiro tempo não está a acontecer e está só notar que não há pontos por parte de Cleusio. e passou a bola à oposta. Bastante contacto ali naquela situação. Lionel Paulo com alguma agressividade não me pareceu excessiva. Foi um contacto natural. Aliás, até colhe bem a decisão do árbitro a cometer falta na linha final perante o Trey Moses que mais uma vez é receptor de um dos primeiros passos do ataque do Lusitânia. A bola em Derek Jackson Jr. na procura do atirador Ryan Weber que neste caso estava fisgado na linha 3 pontos. Falta de Cleusio. Isto foi um caso um caso flagrante dos habituais atiradores dos atiradores que procuram apenas a linha 3 pontos Ryan Weber numa numa transição de um lado ao outro do campo passa por baixo do cesto completamente sozinho nem olha para a bola. O Baz Derek passou onde ele não conseguiu recessionar por momentos perderam a bola a bola terminou em Trey em Trey Moses que aproveitou também a falta para ir agora para a linha de lance livre. E esta já foi a quarta falta do Sangalhos neste terceiro tempo. Exato. Portanto a partir de agora teremos lançamentos da linha de lance livre a todas as faltas. Trey Moses consegue converter o segundo lance livre. E a bola para a organização do ataque volta para as mãos João Martinho que desta vez iniciou novamente o ataque ele o organizador desta equipa muito bem a distribuir a Miel a trabalhar com o Lamine que não era o Lamine era o Dengueu e peço desculpa por isso. Transição rápida bola em Ryan Weber para três pontos rápidos a falhar. Bola acaba em Trey Moses após dois após um ressalto e consegue converter na tapinha o número 24 do Lusitânia claramente o jogador mais o jogador all-around do Lusitânia a conseguir fazer a diferença. Sangalhos no ataque bola em Martinho que vai encarar Trey Moses não encara faz um passo difícil para Anderson que consegue dois pontos consegue dois pontos com classe. mas talvez esta foi a jogada onde a bola passou por mais mãos dos atletas do Sangalhos. Agora Dengueu desplicente no passe a bola acaba nas mãos da equipa do Lusitânia mais uma vez já procura Trey Moses vai lançar três pontos e converte converte no soar da buzina neste ataque ficou claro a previsibilidade do ataque também do Lusitânia porque em todos os momentos procura Trey Moses. Exatamente e é uma falta muito bem assinalada neste caso a Trey Moses que tentou o roubo de bola mas antes de lá chegar à bola comete a falta. E é a sua terceira falta? Terceira falta à semelhança da primeira parte é substituído por Daniel Relvão vamos ver se a situação é exatamente igual porque quando entrou Daniel Relvão fez logo falta. Três falta Daniel que converte da asa excelente passo de João Martinho um passo picado um passo picado um lado ao outro do campo Aniel a confeter três pontos Dengueu a jogar num contra um a falhar Relvão a incomodar acaba em Dengueu que converte dois pontos nesta última situação defensiva a equipa de Zangalhos demonstra alguma confusão que no ataque já não demonstra João Martinho consegue os dois pontos mas basicamente a mesma coisa um jogador na máxima aula vai às mãos do outro e acaba que vai sempre de um para um João Martinho que é a primeira vez que numa situação de ataque com tão pouco tempo de jogo assume o lançamento neste caso não tinha como não o fazer porque foi deixado sozinho basicamente jogou o ataque deu dois dribles de investida sobre a linha de três pontos e a lança sozinho para competir dois pontos Neste terceiro período temos agora ainda dois minutos e trinta e seis para jogar o Lusiténia tem uma vantagem de 14 pontos que o fez por merecer neste início que neste caso o Sangalhos tem 11 pontos marcados neste terceiro tempo e o Lusiténia tem 16 58-44 2-36 para jogar recordamos que o Sangalhos neste momento já tem quatro faltas cometidas o Lusiténia uma e o Clésio é o jogador com mais faltas do ano de todos os jogadores o Sangalhos já tem quatro faltas desde o início do jogo isso já não é novidade Clésio a liderar nas estatísticas muito fruto do tempo de utilização e da dependência tanto defensivamente como ofensivamente por parte da equipa de Sangalhos do número 14 agora a ver-se numa situação difícil em que o melhor jogador em campo tem quatro faltas e está em risco de exclusão uma coisa certa se eu fosse treinador não entrava mais neste terceiro período muito contacto físico Lionel Paulo e ele reconhece a empurrar Derek Jackson Jr e vai dar dois lances livres o Sangalhos agora já num posicionamento não numa postura mais agressiva na sua zona defensiva a tentar fazer o dois contra um na zona do meio campo ao base norte-americano neste caso com com contacto a mais sendo assinalada falta ao número 91 dois lances livres para o base norte-americano que no final do segundo período marcou o sexto da época provavelmente agora neste caso a confeder o primeiro sim ele marcou um buzzer-beater de meio campo que realmente foi algo fantástico e que na altura veio dar mais algum descanso para sair com nove pontos de vantagem para o intervalo Dengueu sai a coxear da jogada claramente falta Dengueu que João Martinho inteligentemente passar a bola imediatamente ao seu colega Aniel número 28 sangalhos para numa situação de contra-ataque em que Lusitânia demora a recuperar a avançar para o sexto e a sofrer falta de Dengueu claramente aquilo foi meio lateral meio costas vá Aniel não conseguiu não conseguiu converter tem agora a possibilidade de marcar dois lances livres marca o primeiro e Lusitânia e Lusitânia de achar que o Sangalhos coloque este terceiro tempo mais equiparado falha o segundo foi só falares ou falhou logo porque eles já marcaram 12 até agora Lusitânia 18 Ryan Weber aqui não é a mesma coisa que Trey Moses Daniel Relevão a não conseguir ganhar a frente bola em Ryan Weber que tenta dois pontos salto para Lionel Paulos a sair para o contra-ataque bola em Anderson a concretizar com classe dois pontos Daniel Relevão a ver Derek conduz o ataque vai sofrer bloqueio direto Daniel Relevão bola novamente no base quatro três e parece um desarmouçamento mas também pode ser do ângulo mais uma falta para Lionel Paulos para três lances livres neste caso há três lances livres para o base norte-americano que não sei se o Lionel Paul fez o scouting mas não é propriamente dos melhores lançadores hoje por acaso está a lançar relativamente bem mas normalmente não consiste propriamente uma ameaça da linha dos três tem agora a hipótese de lançar três lances livres a converter o primeiro e no Lusitânia sem o Ever e entrou o Tomé Eduardo Tomé número 12 do Lusitânia novamente para o jogo consegue converter o segundo e converte o terceiro coloca o marcador nos 63 47 16 pontos de diferença um 20 para jogar bola o Lionel Paulus que vai novamente um contra um perde a bola para Daria Rabão Anderson recupera joga um contra um com o Eduardo Tomé bola no extremo 91 do Sangalhas que com muito contacto que com muito contacto falha o lançamento ocorreu a violação dos 24 segundos o Lionel Paul queixa-se ali de qualquer coisa provavelmente muito contacto assim como a restante da equipa do Sangalhas um queixa-se de contacto outro queixa-se da posse de bola ser a favor do Sangalhas e não do Zitânia não sei o que é que te pareceu mas pareceu-me muito contacto sobretudo ali por parte de Daniel Relevão que não sei se foi inconsciente ou não mas saiu ali à tentativa de desarme e podia ter dado falta com dois lacos livres para o Sangalhas mesmo com o tempo de terminar a equipa de arbitragem de dirigir-se à mesa foi confirmar aquilo que tinham assinalado e efetivamente mantém a possibilidade de 24 segundos a equipa de 24 segundos reposição de bola para a Lâmina Derek como tem sido costume conduz o ataque Paulo Eduard Tomé tem espaço procura Derek bola em Daniel Relevão entrega a mão de Derek que vai jogar um contra um com a falta e a converter João Martinho a fazer falta sobre Derek que converte e tem a possibilidade de mais um lance livre sim mas esta é apenas a segunda falta também do João Martinho neste jogo e portanto João Martinho não tinha acho que a única infelicidade que realmente a bola entrar acho que a única hipótese que tinha era realmente perder falta Derek converte mais um se bem me recorda continua perfeito da linha de lance livre ele já foi algumas vezes para a linha de lance livre agora Sangares no ataque bola no base número 10 procura a melhor solução e a melhor solução é mesmo ele 3 pontos para João Martinho a bola regou bem a bola entrou no extremo a bola entrou no posto devolveu ao base e converte 3 pontos sim completamente sozinho sem nenhuma oposição teve um lançamento fácil neste caso um bom jogo em quarto de campo agora Eduardo também é converter 3 pontos 0 graus bem conduzido o base a penetrar para o sexto e a assistir o colega normalmente base mas a jogar extremo neste jogo número 12 o Zitani Eduardo Tomei com 83 pontos a fasquinha neste momento encontra-se nos 19 pontos de diferença o Zitani é 69 Sangalhos 50 e também de referir que passou aqui um bocadinho ao lado dos meus comentários o tempo a terminar sim sim não menos importante é o o o o o o A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A REGESSAR AGORA AO JOGO JOÃO MARTINHO A APROVEITAR A FALTA DO LAMINE A concretizar o primeiro lance livre E concretiza a segunda Bola do lado do Lusitânia Derrick mais uma vez Conduzir o ataque De referir que a equipa de Sangalhos Neste quarto período Entra para o jogo Com uma defesa 2-3 Bastante agressiva E a recuperar a bola A mais agressiva De toda a semana Muito bem Anderson Numa penetração pelo meio A assistir o colega Aniel Que falha dos 3 pontos Anderson A receber uma falta Do Daniel Galvão Parece-me bem assinalada A falta Anderson inteligente A penetrar para o sexto A aproveitar Que o poste Ia acompanhar Ia utilizar O corpo Do adversário Para concretizar 2 pontos E receber uma falta Daniel Galvão Queixa-se Que não fez falta A mim parece-me que sim Anderson diz que sim Certamente E tem a oportunidade Para mais um lance livre E para já neste Primeiro minuto Ia concretizaram 5 pontos Para o Sangalho Vai ganhando 5 pontos Reduz para 14 A diferença E ainda há muito tempo Para jogar Há muito tempo E o Sangalho Está mais agressivo Agora neste último tempo Do que o Lusitano Ainda não se adaptou Nos terceiros Não Continua a rodar a bola Por cima Lançamento de 3 pontos E o Eduardo Tomé Falhar Ressalto para João Martinho Que rapidamente conduz O contra-ataque Não consegue Tirar partido Ainda assim Mantém a bola Sim O Lusitano Ainda não conseguiu Um ressalto ofensivo Desde que a comissão Estou conhecendo E não é algo Que tem acontecido Nos restantes O Sangalho está realmente Muito mais agressivo Aqui Praticamente posso dizer Que é a única altura Que realmente está a defender Neste jogo todo Até agora Sim 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 Foi quase Inexistente Ou muito atabalhado A defesa dele Mas este 2-3 Está a resultar Até agora E agora mais um contra um Desargo no lançamento De Fernando Ferreira Jerónimo tenta o gancho Não consegue Daniel Relevão Com o ressalto Bola para o ataque Derrick Jackson Jr Procura Eduardo Comey Roda a bola Fernando Mangueira Que faz Passos Ainda afundou Mas quando a outra equipa Já estava parada Luz Itena tem que respirar um pouco E acalmar E rodar mais a bola Porque Não sei até se Nuno Borroso Não deveria já Pedir um desconto de tempo Claramente Ou não esperavam Esta montagem De uma defesa zona Ou então A jogada não está a resultar Porque efetivamente A bola não passa Da cabeça do garrafão E não estão a conseguir Criar absolutamente nada A bola agora em Cléusio Que volta para o jogo Parece-me ali um bloqueio em movimento Que grande trípulo De João Martinho Este desconto de tempo Parece-me tardio Já devia Parece-me Digo eu E o parcial é 2-0 até agora Exatamente Se calhar nos primeiros 5-0 Já deveria ter pedido O desconto de tempo Quando perde a bola Deveria ter pedido O desconto de tempo E agora Em resposta Ao trípulo de João Martinho Pede Efetivamente O desconto de tempo Está na hora De reorganizar Porque o Zitania Parece-me um bocadinho Perdido em campo Eu Acho que está Muito como esteve Dos 3 tempos anteriores A diferença é o Sangalhos Não é propriamente Mérito ao Sangalhos Mérito ao Sangalhos Neste caso ao Sangalhos Sem dúvida Sem dúvida Muito agressivo Na defesa Uma defesa Bem organizada Com ajudas Agressivos E mesmo a saída Para o ataque Está mais organizada Agora neste momento Sim Sem dúvida João Martinho A individualizar um pouco mais A levar um bocadinho mais Um pouco mais a bola Até o ataque E neste caso Dos 8 pontos Com o que diz assim E vamos ver Vamos ver Como é que reage o Zitania Tem que rapidamente Se reorganizar Porque a defesa E mérito novamente ao Sangalhos Que esta defesa 2-3 Está efetivamente Se continuarem com esta dinâmica Está efetivamente a funcionar Recuperando várias bolas E não permitindo Que o Zitania Tenha lançamento Que os jogadores do Zitania Tenham lançamentos Sozinhos O Zitania Voltou em Bola Roda Sempre pela cabeça Do Garrafão Novamente Daniel Relvão Penso que está em posição Para estes segundos A sair muito bem Ryan Weber De Muito bem O Zitania A rodar bem a bola Muito bem o Fernando Ferreira Muito bem o Fernando Ferreira Muito inteligente A bloquear o defensor A receber a bola E a concretizar Dois pontos debaixo da tabela Os dois primeiros Desde o último tempo Do Zitania Agora o Sangalhos Novamente Numa ação individual A não concretizar Daniel Relvão A garantir o ressalto João Martinho Pareceu-me ali A fazer falta A fazer falta Era A falta E a bola Continua a rodar Chega a Dengueu Chega a Fernando Ferreira Volta a rodar Ryan Weber A penetrar para o sexto E vem E com um passo Desplicente A mandar a bola Para a bola Literalmente A mandar a bola Para fora Mais um turno Para a turma De Angra Do heroísmo Bola para o Sangalhos Mas o Sangalhos Agora já não estava Tão agressivo Já não estava Na defesa Com aquela intensidade É difícil Exato E foi depois De sofrer Estes dois pontos Exatamente Agora o Lionel Paulo Completamente sozinho E a reduzir Para dez pontos A reduzir Para dez pontos Lionel Paulo Com um lançamento Absolutamente sozinho Na asa A concretizar Mais sozinho Do que aquilo Só se estivesse Sozinho em campo Daniel Daniel Relevão Fez o primeiro Trabalho Muito bem A bola Continua a rodar Derek Jackson Jr. É o pássaro bonito Não eficaz Dengueu Vai subir Aparece o Malik Com algum contacto De Cleusio Tem que ter cuidado Para Está perante a explosão Dengueu A conseguir Converter Dois pontos João Martinho Conduz o ataque Novamente À procura de Cleusio Parece-me Um, dois, três Ok Muito bem A conseguir o ressalto A falhar novamente Acaba em Anderson Que vai penetrar Parece metido ali Num bit de obra Consegue sair Faltam cinco segundos Daniel Relevão Tem que ter cuidado Anderson Numa ação Novamente individual A conseguir conquistar Debaixo do cesto Tem que depois passar Para o Relevão Ficou com uma avenida aberta Exatamente Daniel Relevão Que no primeiro No segundo período Tinha que ter cuidado Com as faltas Neste momento Não podem deixar A via aberta Derek Jackson Jr. A falhar Os três pontos Ressalto para o Lionel Paulos Bola em Anderson Parece-me para a Aniel Que de três pontos Falha Ressalto para o Ryan Webber E para si Ele está 13-4 Aliás 4-13 Neste caso Vantagem no período Com o Sangalhos Fernando Ferreira Três pontos A converter Provavelmente A jogada Do Lusitânia Com menos tempo É aquela Que eles conseguem converter Muito bem Fernando Ferreira À espera da bola A zero graus E a converter Naquela que Além do lançamento frontal É o seu Lançamento preferido E mais efetivo E a voltar E a voltar a dar A Lusitânia Uma margem Agora de três pontos Sim, três pontos Neste terceiro Com praticamente Cinco minutos Ainda para jogar Como todos sabem No básico Até é uma eternidade Portanto Estes cinco minutos É uma eternidade E a diferença De onze pontos No básico É até rapidamente Convertível Contrariamente Contrariamente Ao período Anterior Neste caso O Lusitânia Com três faltas Realizadas E o Sangalhos Com zero Sim, o Sangalhos Teve uma entrada Muito boa Neste Neste terceiro período A defender bem E daí A ganhar vantagem No ataque E a competitivizar Depois Sempre Praticamente Todos os ataques Conseguiu Fazer ponto Até que sofreu Os primeiros dois pontos E a partir daí Voltou O Sangalhos A cair A dúvida Voltou à cabeça Dos jogadores Nítidamente Porque Eles estavam Moralizados Com o arranque E quando sofreram Os primeiros dois pontos Voltaram ali A patinar Um pouco Mas é certo também Que uma diferença De três pontos É diferente De uma diferença Dezenove Claro que sim O Lusitânia Neste último lance A conseguir competitivizar Três pontos Vamos ver Como é que está A defesa Curiosamente Depois de falarmos Em vias abertas Para o sexto Lusitânia Nuno Barroso Troca Trey Moses Por Daniel Relvão Parece uma falta ofensiva E Cléusio Vai ser excluído Eu estava a achar Como é que o Lusitânia Não provocava A quinta falta Da Cléusio Exato Sim Ele já está Com uma quarta falta Desde o início Do terceiro período Cléusio Claramente Neste caso A ser imprudente Não estabelecer bem A sua posição No bloqueio E em movimento Em movimento A fazer falta A cometer falta Sobre o Derek Jackson Jr Ele tenta-se explicar Mas Pareceu Pelo menos daqui Pareceu E aos árbitros também Que não tinha estabelecido Ainda estava em movimento lateral Sem se estabelecer A posição do bloqueio Ele teve mais enfoque No primeiro tempo E no segundo Do que teve no terceiro Mas também Revela algum desgaste Também já Revela já algum desgaste E daí talvez Exatamente a situação De ter menos relevo E agora Faz a quinta falta E é o primeiro jogador Excluído deste encontro Que é referente À primeira jornada Um jogo em atraso E que é O décimo encontro Das duas equipas Nesta linha Exatamente Agora Uma falta Penso eu De Fernando Ferreira Os jogadores do Sangalhos Dizem Falta antidesputiva Os árbitros vão conferenciar Não me pareceu Pode ser que as imagens Se forem ver Diga outra coisa Mas não me pareceu Uma antidesputiva Vamos ver Mas Parece-me que Se eles vierem ver Nós também vamos tentar Porque o outro jogador deles E já vamos tentar Ver se realmente é Segundo as regras Do basquetebol De atualidade Pá é dúbio Sinceramente Não estava com foco Fiquei primeiro Reparar Na Franca Lentidão defensiva De recuperação defensiva Da equipa do Lusitani E não reparei Na jogada Agora temos aqui Um compasso de espera Enquanto os árbitros Visualizam as imagens Não me parece minimamente Que seja Que seja antidesputiva Pelo que conseguimos ver Aqui nas imagens Parece-me que já é uma decisão Uma falta normal Não Não houve Literalmente nada Que pudesse ser considerado Bola com reposição Na linha lateral Bola do Sangalhos Ser reposta Por Anderson Foi a segunda falta De Fernando Ferreira Bola em Lino Paulos Que devolve rapidamente A Anderson Será ele a conduzir este ataque Mais uma vez No um contra um Derek Jackson Jr. Que é tão rápido Que foi o primeiro No próprio contra-ataque Apesar de levar a bola Parece-me que vão À procura De Moses Temos aqui Uma bola disputada Sendo que a posse de bola É para o Lusitânia Bola a reposta Na direção de Ryan Weber Que o fade away Falha Logo na primeira oportunidade Que tem O Sangalhos Esqueci-me de referir isto Que depois da explosão De Cleusio Retomou a defesa Homem-on-home Agora Na situação De defesa O Lusitânia A cometer mais uma falta E neste caso Falta do Número 24 Trey Moses Que Está também À beira da explosão Não sei se Anderson A falhar o primeiro lançamento livre Não sei se Nuno Borros Também faltam 3,47 Para terminar o jogo Parece-me que vai manter Trey Moses em jogo E Anderson Converte o segundo Reduz a diferença Para 12 pontos Agora uma defesa Bastante pertinente O Lionel O Lionel Paulo Queixa-se ali De algum contacto Por parte Trey Moses A fazer um bocadinho Aquilo que falaste Ainda há bocadinho Em relação ao Clésio Ui que grande tripo De Fernando Ferreira Ele próprio parece-me espantado Foi mesmo um lançamento Em cima do tempo Isto sem fita métrica Ui que grande desmarcação De Jerónimo Mas parece-me perder a bola Fernando Ferreira Que sem fita métrica Parece-me que lançou ali A uns 2 metros Mais de linha 3 pontos Sim, sim E sem convicção nenhuma E as viças da cara dele Quando conseguiu fazer os 3 pontos Começou-se a rir Para o Lusitânia Isto correu bastante bem Portanto mais 3 pontos E um turnover Por parte da equipa de Sangalhos Trey Moses A receber a bola Muito longe do sexto Mais uma vez A jogarem ali O 2 contra 2 Fernando Ferreira Põe mais 3 pontos Entre as moças Falhou Mas Dengueu Debaixo do sexto A garantir o ressalto E No mesmo movimento A garantir os 2 pontos E neste momento A equilibrar O parcial Deste Anderson E mais uma situação De 1 contra 1 A conseguir Ele que já deu para perceber Que é forte No 1 contra 1 Pelo menos é Primeira opção E marcação Homem-homem A faltar 2 minutos Para terminar o jogo Por parte de Sangalhos Pela primeira vez Neste jogo Derek Jackson A ser definido Por João Martinho Bola Fernando Ferreira Ryan Weber A fazer passos Mais um turnover Para a equipa Do Lusitânia Nesta situação Em particular Fiquei com Algumas dúvidas Mas daqui Não conseguimos ver Muito bem A verdade é que É mais um turnover Bola Para o Sangalhos Mais uma ação individual De Anderson Que consegue converter Mais dois pontos Reduz para 13 Mas aquele bloqueio Do 91 de Sangalhos Foi assim Parecia que é risco de choque Mais um triplo Para Fernando Ferreira Não consegue converter Ressalto para Anderson Que neste momento É todo o terreno Ele marca Ele ressalta Ele defende Lionel Paulus Ele apareceu também Ui Que grande triplo Por parte do número 23 Jerónimo Mas Lionel Paulus Ali numa situação Semelhante A Adrian Weber Aquele pé Arrastou Falta do Penso que não foi triplo Não Foram dois pontos Foram dois pontos 11 pontos Reduz para 11 pontos A diferença para Para o Lusitânia E aqui João Martinho A fazer a sua terceira falta Reposição de bola Ainda em meio campo Do Lusitânia À procura De Trey Moses Que vai Mais uma falta De João Martinho A quarta falta Está à beira Da exclusão também Fernando Ferreira Prepara-se Para o primeiro Dos dois lances livres É que tem direito Falha o primeiro Demasiado longo Vamos ao segundo E converte Para tudo o que temos visto O jogo é todo O Anderson Que converte Mais três pontos Para o Sangalhos E neste momento A diferença Situa-se em nove pontos E agora de forma Fácil Fernando Ferreira Um excelente passe Trey Moses Que encontra o colega Número 15 Do Lusitânia Debaixo do sexto E claro Falta Fernando Ferreira Com o corpo Anderson Anderson O treinador do Sangalhos Queixa-se de alguém A tirar beijos Diz-se de alguém Diz-se que o número 15 Anderson neste momento É uma seta apontada À tabela do Lusitânia Com a possibilidade Para reduzir Novamente para nove pontos Conseguem converter o primeiro Mas para dez Cinco Ao dia Todos nós Parece-me que O Anderson está Não sei se ganhou o jogo Mas pelo menos Saltar para a frente Da tabela de marcadores Está lançado Uma pressão Campinteiro Agora Porque quase Diz-se de zangalhos O Vitor Agora só tem Indestivelmente Que ter calma Porque Estamos a 35 segundos No final deste jogo São nove pontos de vantagem Vão passar a sete agora Explicente O Jackson E 30 segundos E Falta A exclusão A exclusão Do capitão Da equipa de zangalhos Que Parece-me reclamar Sem razão Completamente sim Parece-me reclamar Sem razão O Jorge Partilha da mesma opinião Do que eu Ryan Weber Que Nos dois Nas duas últimas Situações de ataque Foi inteligente Não precipitou o lançamento Guardou a bola Neste caso Com o corpo Esperou pelo Pelo defesa Para ganhar a falta Vamos ver o que é Que fazem agora Sim O Luzitana Tem que esperar Que façam falta Sobre o jogador Ali pareceu-me Perde novamente a bola Mais um turnover E diga-se Mais dois pontos Para o zangalhos Parece-me que era falta E reduz para cinco pontos Três segundos Do fim Falta de 23 Falta de 23 Tenta justificar ali um bocadinho Mas Era desnecessário Era desnecessário Estamos com cinco segundos Cinco ponto dois Para o final do jogo O Luzitana tem cinco pontos Um jogo que se pode dizer Que o Luzitana O tornou mais difícil Sim Porque teve A maior parte do jogo Com vantagem estável Não foi nada Sim Mas concordo O Luzitana Em termos de eficácia Neste quarto período Luzitana ganhou o primeiro O terceiro tempo E perdeu o segundo E o quarto Só que neste quarto Arriscou-se Arriscou-se Exatamente Anderson com um grande jogo Individual Temos aqui um desconto de tempo Da equipa de zangalhos Mas Agora estamos com sete pontos Com cinco segundos Uma referência para Anderson Que com a exclusão Do Cleusio Castro Assumiu claramente o jogo E pôs a equipa Às suas costas Ele e o João Martinho O capitão Que parece-me ter feito Também um quarto período Muito bem conseguido Aliás Inicia o jogo O quarto período O quarto tempo A todo o gás Com cinco pontos Dos oito pontos Dos oito pontos da equipa Enquanto conduziu a bola Conduziu bem Até que a determinada altura Do jogo O zangalhos Precisava de acelerar A aproximação A equipa do Lusitânia E basicamente é bola para Anderson E ele com muita eficácia E com muito mérito Pôs a equipa às suas costas E conseguiu reduzir Para meros cinco pontos de diferença Neste caso Já são sete O Zitânia que entrou com 19 De diferença Neste último tempo Exatamente E que neste momento Neste momento Fez Dezessete pontos Neste terceiro tempo Enquanto o zangalhos Fez Vinte e nove Vinte e nove Exatamente Daí a diferença que temos agora Para estes sete pontos Que já não é hipótese Nenhuma De o zangalhos a conseguir recuperar Mas acho que fica mais uma imagem De que o Lusitânia deixou Agora a apertar mais o jogo E o abelice de entrada do zangalhos Mas com muito mérito do zangalhos Mas com muito mérito do zangalhos O zangalhos entrou muito bem Neste último tempo Com uma defesa muito, muito agressiva E com saídas muito rápidas Para o ataque depois E na altura fez a diferença A juntar a pontuação Além das instruções Da equipa de zangalhos Que não sei o que é que tem de preparar Vamos ver também Qual é que é A postura do Lusitânia Aniel a tentar os três pontos Mas apenas conseguiu um airball Dengueu também não arriscou A fazer a falta Portanto Dois segundos Para terminar o jogo Não estava a perceber muito O que é que iam fazer A marcação Todo ao campo Agora a faltar estes dois segundos Mas o Lusitânia Acabou por vencer Por sete pontos Num jogo Que chegou A estar a 19 Mas como também já tínhamos referido E os amantes do basquete sabem 19 pontos no início Seja no intervalo Ou no final do terceiro período É recuperável Sim Mas era um jogo Que parecia completamente controlado Sim Sim E daí Tirando a eficácia Do 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 Sangalhos Penso que entrou Para o quarto período Com a atitude Correta Agressiva Bem organizada Com o objetivo De De recuperar O resultado Conseguiu Em parte Não o suficiente Mas conseguiu Em parte E portanto Muito mérito Para a equipa do Sangalhos Também Pelo seu quarto período Que Tornou o jogo Mais interessante Sim Se tem entrado assim No primeiro tempo Não sei se a história do jogo Seria essa Vamos então Terminar O jogo Aguardamos só que o Bem Bem O Lusitânia Consegue então a vitória Depois de Alguns desares Naquilo que tem sido A sua participação Na Liga Pela cara Segura então A quarta vitória E faz E faz Um total de 14 pontos Que O leva para A sétima posição Com os mesmos pontos Do Do Guimarães e o Sangalhos mantém-se na última posição ainda sem vitórias vamos então despedir-nos desta emissão muito obrigado a todos os telespectadores que assistiram a este jogo até uma próxima boa noite a próxima 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 a próxima